Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá dando início a uma nova disciplina, tá? Essa disciplina é Farmacologia e Matemática Aplicada à Enfermagem. Então, a gente vai começar primeiro com uma parte teórica, que eu vou abordar alguns conceitos, algumas definições, algumas orientações. E depois dessa parte teórica, que a gente deve ficar em umas três, quatro aulas, eu entro com a parte já de ensino de cálculo de medicamentos, tá bom, pessoal? Então, em farmacologia, é importante a gente conhecer algumas definições. Por exemplo, o que significa farmacologia? É o estudo do mecanismo pelo qual a função dos sistemas vivos é afetada por agentes químicos. Então, é o estudo de como esses agentes químicos, ditos medicamentos, eles influenciam os sistemas do organismo vivo, tá? Que são agentes químicos, né? Medicamentos. E o que é medicamento? É uma substância química que ela pode ser utilizada como tratamento de uma patologia, com prevenção de uma patologia e diagnóstico de doenças. É toda substância que, introduzida no organismo vivo, atenderá uma finalidade terapêutica. Então, a gente faz o uso de medicamento para uma finalidade terapêutica. Pode auxiliar, melhorar ou inibir a função orgânica. Então, todos esses medicamentos que nós tomamos para tratar ou para acompanhar alguma patologia é denominado medicamento, tá? E remédio? O que é remédio? Remédio, embora muitas pessoas confundam com a palavra medicamento, quando a gente fala em remédio, quer dizer que é todo o recurso que a gente utiliza para aliviar uma sintomatologia, um desconforto causado por alguma patologia. Então, por exemplo, um repouso é um remédio, um sono tranquilo é um remédio, né? Psicoterapia, fisioterapia, uma massagem é um remédio. Então, é tudo aquilo que a gente proporciona ao nosso cliente que faz com que ele se sinta melhor. E dosagem? Dosagem é a quantidade daquele medicamento que vai ser ingerido. Então, quanto que eu quero desse medicamento? Essa dosagem, ela pode ser prescrita em unidades, né, de miligramas, gramas, por exemplo, ou em ml, tá? Então, dosagem nada mais é do que o volume, a quantidade ou a concentração daquele medicamento que eu quero em determinados horários, tá? Na farmacologia, é muito importante a gente estudar o que é farmacocinética e o que é farmacodinâmica. Então, quando a gente fala em farmacocinética, a gente tá se referindo a como esse medicamento, né, vai agir no nosso corpo, assim, por etapas. Desde a absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Seria o caminho, tá? Como se fosse o caminho por onde esse medicamento vai andar pelo nosso corpo. Então, quando a gente faz uso de um medicamento, ele tem que ser primeiro absorvido. O que que é absorção? É quando ele passa pra corrente sanguínea. A única via que não tem essa fase, essa etapa de absorção, é a via endovenosa, porque o medicamento já tá indo direto pro sistema circulatório, tá? Mas quando a gente faz ela por via oral, né, por via retal, por exemplo, a gente tem esse processo de absorção intradérmica, intramuscular, porque a absorção, então, é a passagem desse medicamento pra corrente sanguínea. Depois a gente tem a distribuição, né, que é esse medicamento já, né, no sangue, sendo distribuído pelo nosso organismo. Biotransformação é o preparo desse medicamento pra que ele seja excretado, eliminado. E a excreção que é a eliminação desse medicamento, os restos, né, desse medicamento que foi utilizado no nosso corpo, tá? E farmacodinâmica? O que seria a farmacodinâmica? Farmacodinâmica nada mais é do que a ação desse medicamento, né, o efeito desse medicamento no organismo da pessoa, certo? E qual que é a função desses medicamentos, né? Por que que a gente faz uso desses medicamentos? Porque ele tem ações terapêuticas, são três ações terapêuticas, tá? As que eu trouxe aqui, na verdade, as mais comuns. Então, esse medicamento pode ter uma ação terapêutica curativa. O que que é isso? Quando ele vai curar aquela pessoa de determinada patologia. Por exemplo, antibiótico. Pessoa tem uma infecção de garganta e aí ela faz uso do medicamento antibiótico pra sarar daquela infecção de garganta, certo? Paliativa é quando aquela medicação não vai tratar nenhuma patologia, mas ela vai amenizar os desconfortos causados pela patologia, pela doença. Por exemplo, o analgésico. E substitutiva é quando aquela medicação vai repor alguma substância que está em falta no nosso organismo. O caso da insulina, pacientes diabéticos. O caso de hormônios, por exemplo, quando a mulher entra na menopausa.